Equipe Pancadão Hoje eu quero ver tu chacoalhar Vem chacoalhando Vem chacoalhando Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Bye, bye Prispe é que é tchau Pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Prispe é que é tchau Pra inveja, tá ligado, né, pai Tá ligado, né, pai Tchau, fui, fui, bye, bye Equipe Pancadão